Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar de uma má notícia que acabou de chegar no Cartão Genial. Infelizmente, essa já era uma pedra cantada, bastava saber quando. O Cartão Genial Black vai deixar de oferecer como benefícios os acessos gratuitos e limitados às salas VIP. A partir do dia 5 de dezembro, os acessos serão limitados a 8 por ano. Quantidade compartilhada para acessos do titular, acompanhante e cartões adicionais. Se isso já não fosse o bastante, a corretora ainda inclui uma barreira para uso do benefício. Você só poderá acessar salas VIP gratuitamente se cumprir pelo menos um desses três requisitos que são eles. Ter um gasto médio de R$ 6 mil por mês no cartão nos últimos três meses, ou ter gasto pelo menos R$ 20 mil na última fatura, ou ainda ter R$ 200 mil investido na Genial nos últimos três meses. A informação já consta no site oficial do Cartão de Crédito e os clientes estão sendo informados por e-mail. Infelizmente, essa já era uma medida esperada por quem acompanha o mundo das milhas e cartões de crédito. Para destacar que outros cartões já tomaram medidas semelhantes, como os da Secred e Sysprime. Infelizmente, a tendência é que isso continue acontecendo em outros bancos que utilizam esses benefícios para atrair clientes, mas a conta não fecha, uma vez que o uso da sala VIP custa caro para as instituições. Dessa forma, o Genial Black perde seu grande atrativo, mas não deixa de ser uma alternativa para quem não tiver melhores, uma vez que oferece uma quantidade relativamente boa de acessos para um valor razoável de investimento exigidos, R$ 50 mil, desde que cumpridas as novas exigências para o uso do benefício. Para efeito de comparação, a XP oferece cartão com quatro acessos com esse mesmo valor de aplicações. Então é isso, gente. Essa é a notícia infelizmente negativa da Genial Black. E você? Tem esse cartão? Usa com frequência o que achou dessa notícia. Vai continuar usando assim mesmo? Deixe sua opinião nos comentários. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.